O mundo árabe tá torcendo pra Marrocos, que tem um time muito bem compactado, que tem um time que não tem medo de jogar, como nós falamos, é um time que não tem muitas estrelas, mas é um time que todo mundo joga pra todo mundo. E isso que faz a diferença. Tem no seu goleiro uma das boas referências, que é o Bono, né, que joga no Montreal, que é um goleiro experientíssimo, um goleiro que vem pegando muito na competição, vem sendo um dos destaques nessa competição, junto com o Hakimi, que todos nós já conhecemos já de longos tempos, que jogou um tempo no Inter, hoje tá no Paris Saint-Germain. Tem o Kedira, que também é um jogador que vem fazendo bastante a diferença. Eu coloquei aqui o Zinchenko também, que é um dos destaques desse time, que sabe jogar, que joga futebol, já brilhou, vem brilhando nos seus clubes. Eu acho que esse jogo, Maria, entre Marrocos e França, todo mundo tá apontando já que a França realmente vai golear a Marrocos. Eu esperaria um pouquinho pra ver. Pode até acontecer uma goleada, viu? Pode até acontecer. Se você pegar um dia aí que o Rabiot, o Crisman, o Mbappé, se eles estiverem numa tarde feliz, numa tarde muito boa, o Giroud fazendo gol. O Giroud, eles falam tanto do Giroud, o Giroud só faz gol importante. Exatamente. O Giroud só faz gol no momento que precisa fazer. O que precisa, ele vai lá e resolve. Quando precisa, o Giroud vai lá e resolve. São jogadores experientes que sabem que podem resolver esse jogo. O jogo, esse confronto entre Marrocos e França, realmente, Maria, vai ser um jogo que todo mundo vai querer ver esse jogo. E eu tô aqui e vou ver. Vai ser um jogo que um estádio, um mundo árabe vai estar torcendo pra Marrocos. E nós vamos ter oportunidade de ver esse grande confronto entre essas duas seleções. São dois países que, em tradição de futebol, em termos de competições oficiais, principalmente de Copa do Mundo, completamente diferente. A França, que já disputou outras Copas do Mundo, que já fez outras finais, que já ganhou outras finais de Copa do Mundo, uma seleção experiente em termos de Copa do Mundo. Marrocos, que pela primeira vez na história passa pra umas quartas de finais, eliminando uma grande potência do futebol mundial, que no meu ponto de vista era uma das favoritas, que foi Portugal e acabou sendo eliminado por Marrocos num jogo eletrizante, num jogaço que Marrocos... Portugal, na Espanha, num jogo importantíssimo, num jogo bacana, que eles jogaram muito, que foi um jogo eletrizante, esse jogo... Ali teve uma virada... Marrocos teve uma virada de chave ali, né? Eu acho que naquele momento eles passaram a acreditar mais que eles poderiam chegar. Então, mas surpresa é o que o nosso repórter Cafu anda fazendo por aí. Eu soube que não só jogadores, mas você também pegou alguns figurões, assim, pessoas importantíssimas, que não falam e não dão entrevista pra ninguém, em nenhum podcast, mas no podcast aqui, com a parceria com a RedeTV, e aí com a nossa querida patrocinadora Rivalo, ele falou. Falou? Vamos ver. Quem será que o repórter Cafu entrevistou dessa vez? O repórter Cafu ataca novamente. Marriá, o podcast do Capitão Cafu e da Marriá está cada dia mais ilustre. Olha quem nós estamos aqui, Gianni Fantini, o presidente da FIFA. Gianni, é um piacete enorme, falare com lei, com a vossa excelência. Falamos de quatro que estão chegando na semifinal. São quatro squadras fortíssimas, mas com uma surpresa muito boa para todos. Esperamos que possamos ver um grande jogo da agora. Sim, assolutamente, mas já até agora temos visto uma partida incrível, com muita tensão, com muita passão, jogou muito bem. Quatro squadras no final, quatro nações, Sud-America, reposentada. Corazia, França, Marocco, sorpresa, mas hoje jogam muito bem. Nós esperamos duas semifinales da Sonho e depois uma finalíssima. Não há mais uma equipe que diz que isso vence o Mundial, não. Vê o que o que fez Japão, Coreia, Marocco, infelizmente, o calcão é bom para isso. Ele consegue integrar todas as nacionais, todas as nacionais. Complimento para o Mundial, é muito bom que nós vimos até agora. Esperamos que continuem assim e vejamos grandes partidas até a final. Absolutamente, continua assim. É andado muito bem, tantas boas partidas. Obrigado, senhor presidente. Um grande abraço, um grande abraço. E um beijinho.